Amor Duvido que os meus desenganos Contra o ser humano Também já passou Eu tenho dentro do peito Um coração muito sentido Herança de amores fingidos Que o tempo jamais apagou Andei pelo mundo querendo Trocar amor por amor Orei em meu triste caminho Só encontrei espinhos em forma de flor Agora na sombra da noite Eu levo a dor que me devora E a lua ao ver meu desgosto Veja ainda o arroz que também vai embora Andei pelo mundo querendo Trocar amor por amor Porém em meu triste caminho Só encontrei espinhos em forma de flor Agora na sombra da noite Eu levo a dor que me devora E a lua ao ver meu desgosto Veja ainda o arroz que também vai embora Trocar amor por amor E a cura em pena Obrigado.